Esse negócio, agora eu vou catar, agora eu vou falar. Ah pá, vai e fala então. Fala. Vem cá. Que? Por que que você tá aí bem louco? Não, se você... Se você quer, você vai lá e compra. Você vai lá, vai e compra, gasta. Aí quando eu vou comprar, você fala que não precisa. Que não precisa? É, que não tem que gastar dinheiro. Então não é, então. Então compra, compra a marula. Eu vou comprar pra mim sim. O mercado tá sempre lotado. Eu não entendo, sabe? É muita gente, né? Uh! Agora nós vamos pro lugar que interessa, tá? É o lugar que eu mais amo do dia do mercado. Porro da limpeza! Nossa! Vai ver a parte que eu mais gosto do mercado. Porque tem emoção aqui do dia. Será que eu pego uma vendona? Eu vou pegar uma piscina. Vou pegar um vinho. Vou pegar um vinho. Vou pegar um vinho. Um vinho. Olha aqui, ó. Esse aqui. É um omo. Ah, tem dois. Meu Deus. Tem mais um, é? Falei a que é um. É um omo. Ah, tem um negócio de vaso lá, né? Essa parte boa também tem shampoo, creme. Cartes com mais de selo também, de mercado. Qual a gente tem? Levar no palmo livre. Esse? É, ou esse aqui, ó. Rexona. O Rexona é antibacteriano. Olha aí. Aqui, ó. Quem lembra desse shampoo aqui, ó? Tralala. O que é isso? Eu e meu irmão, nós botávamos isso aqui na boca e fazíamos bolha, meu. Eu quero um chocolatinho também, um chocolatinho. Passa o bebê. Vamos pegar essa aqui? Essa aqui, ó. Olha uma busca ali, ó. Nossa, não é uma busca, é um bisu. Qual chegou? Essa. É a mesma dessa aqui? Não. Qual é? É com o gato. Vai, faça as compras. Ah, agora ele tá feliz, ó. Ele que tá escolhendo, ó. Né, bonitão? O que que não é isso? Não é isso, não é isso? Nós não vamos comer nada, né? Como assim nada? Primeiro que nós não podemos gastar. E segundo que nós não podemos comer. Então vá. Gostar de dieta, vai. Olha, salgadinho. Olha que guloseimas. Não tem aquele cafézinho. Tem aqui, ó. Ah, mas esse aqui. Não, mas... Ah, esse é café. Ah, esse aqui, ó. Olha aqui, é 99 centavos. É, tem. Opa, esse é o mais barato ainda. 99 centavos. Deixa eu ver. Ah, mas esse aqui é café. É café, não é taputinho. Ah, tem um cate aqui, ó. Ó, tem esse gourmet aqui, ó. É a mesma coisa. Que também é o mesmo preço, ó. 99 centavos. É um negócio, ó. Doses individuais. Esse café é torrado mesmo. Não. Não é aquele negócio aqui na copa. Eu sei qual que é que você tá falando. É, tem três corações aí também. É, gente. Eu acho, gente, que não tem aqui. Será que tem mais pra frente ali? É, não tem. Ah, galerito. Nossa, esse aqui ia pagar dois reais. Onde é que eu procurou o negócio ali? Onde é que eu procurou o negócio ali? Onde é o quê? Opa. Opa. Verdade. Vamos lá pegar aquele limpo que eu peguei aquela vez. Durou um mês, tá? Ficamos um mês sem vir comprar. Aqui. Era esse corredor que eu tava procurando mesmo, ó. Eu peguei um desse tamanho aqui, ó. É, velho. Olha, só ficou um dedo aqui dentro. É, velho. Nossa, gente, cabreiro aqui. Não, não vai pegar tudo isso, né, mano? Não, cara, faz mal. Não, vou pegar tudo isso. Vou levar. Vamos lá. Vocês vão mostrar. Sabe o tanto que faz mal assim? Vou pegar da mole. O da mole que a massa é mais fininha. Sabe o sabor que não tem? Caldinho de feijão. Não tem? É o meu sabor preferido, não tem. Mas tem no lame. Caldinho de feijão. Não, esse é pitão, não. É pitão. Ai, tanto faz. Pega aqui, ó. Canja. Peraí, peraí, por favor. Então, gente, hora de fazer sacolão. Estamos aqui nas partes das frutas, verduras e tudo mais. O Robin tá pegando cebola. Tem bastante coisa aqui, olha. Meu pai, eu não conheço. Não sei quem é. Que tá esquivando. Vou vim pro outro lado do mercado. Abandonei. Vou voltar, agora não tem ninguém por perto. Vá, vazei. Vá, vazei, cara. Eu tô lá do outro lado, já. Ai, meu. Não vai fazer isso aí, né? Nós já tem pizza todo dia. Olha, você quer levar o mercado todo, não? Cara, eu queria levar uma carne pra fazer uma churrasqueira. Com as carnes, bota o plástico e bota. Mas quando eu for fazer o churrasco? Eu vou fazer... Eu vou fazer salpicão. Vou fazer salpicão. É o picão, minha mãe. Quando eu for fazer a carne, o churrasco, aí você coloca pro churrasco. Uh, olha aqui. Vamos comprar? Isso aí é compra de conserva, não é? Com compra de conserva. Mas dá pra cozinhar isso aí. Cozinha e... Ah, não. Não vamos levar, não. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar. Ah, por que não levar já limpo? Já não conserva? Não, mas olha que bonito esse box. Mas tem que cozinhar, tem que descascar, tem que... Eu sempre ia escolher tudo. Eu vou escolher hoje. Eu não trouxe... Eu não trouxe a carteira. Anu, eu não trouxe a carteira. Você não começa? Chocolate, chocolate. Não. Não, não podemos. É muito bom. É doze de filho. Lá nós falamos o número do chimia. Então, vai ver aqui. Vou comprar lá naquele armazém lá. O nosso comocinho. O que já veio? Mas por que não pega aqui? Será? É. Eu queria pegar lá. Mas eu não vi de figo lá. Eu vi vários. Não vi de figo. Acho que vou pegar lá de figo. Ó, tem desse aqui. Deixa eu ver se tem de figo. De figo aqui não tem. Aqui o figo? Não, então. Tem só dessa marca aí. Dessas outras aqui não tem. Olha, tem esse aqui, ó. Olha, tem esse aqui. Olha, tem esse aqui ó. Tem um camarada, mas tem um... Ah, descei. Tem da ferrovelha, mas não tem de figo. Tem aqui de figo, ó. Aí, de figo aí. Essa também é boa, ó. É a mesma pegada. Dá pra comparar aqui. Aham. E qual foi o elogio de você trocar? Isso Barata essa Você acha que tudo que é mais barato é bom? Eu adoro Cala Cala Meu Deus Ah não, isso ai Não, já tem, já Ah não, não, não Não estou para gastar Olha o preço isso aqui, cara Não, mano Olha o preço isso aqui 5,89 Quantas gramas? 55 gramas Olha esse aqui ficou barato Gente Olha a cara dele, olha a cara dele Doguito Não tem lógica isso Não tem lógica isso Não, esse cachorro é como ir na ração universal Só esse pequenininho Não, tu vai pagar Olha que maldade que os animais Eu compro, eu sempre compro, gente Esse grande, esse aqui eu compro no pet No pet mesmo Eu vou lá no seu dedo e compro aquele grandão Eu pago 30 reais 10 reais Mas vem muito, vem muito negocinho Eu gosto de comprar lá Ai meu pai amado 10 reais 13,39 a coca, né? Eu acho caro Claro que é caro Vai pagar a coisa do restaurante A coca já está 10 reais, ó Ela está em promoção 9,29 Meu Deus Essa coca era quanto? 2 pila Antes Antes Uma coca de 1 litro era 1,25 reais Meu Deus Esse cara comeu É um absurdo, né? Na sua época, né? Olha lá Olha lá É mais rápido Hoje é dia de coquinha Com limão e gelinho Ó E essa aqui é pet 1 real E a de garrafa 3,39 Só por causa da garrafa Só porque é de vidro Ah, gente Coca-Cola Vamos colabora É mais top Deixa eu fazer uma propaganda pra Coca-Cola aqui Coca-Cola Por favor, baixa o seu preço Antes tu era tão barato e gostosa Com o limãozinho Tá? Eu quero te comprar Mas eu vou levar a de plástico Tá? Por quê? Porque tá mais barata, né? 1 e... Ó 1,29 Não A zero Coca-Cola a zero Ah 1,9 a zero Essa tá 1,29 Vai compensar Compensa também Vamos levar Ei, não tem caixa, né? Nem uma caixinha Não Vou botar aqui pra dar aqui Bora ajudar Ah, bonitão Bom, gente Chegamos em casa No mercado Agora, ó Organizar as coisas O Robinho Tava aí cortando a carne Já Deixando temperadinha Prontinha Só pra fritar E é isso, gente Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tchau 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 Tchau